Fala, cavaleiro! Eu vou te apresentar agora, ou quem sabe, reapresentar um sapato que provavelmente, quando você olhar a primeira vez, você vai falar assim, Pô, Solon, esse sapato aqui é o sapato que meu pai usava, é o sapato que meu avô usava. Vamos ver qual é? Bom, o sapato que eu estou me referindo aqui é um loafer, é esse aqui. Deixa eu chegar mais perto. Ele deve estar com um pouquinho de brilho aqui, se eu fizer assim, fica um brilho por causa do refletor aqui. Mas aqui, você está reconhecendo, né? É aquele sapato que você fala assim, Pô, Solon, mas esse sapato aqui é sapato de velho, esse aqui é sapato de coroa, meu avô usava isso aqui. Cavaleiro, esse é um dos maiores enganos que você pode ter em relação à opinião de um loafer, que é o Penny Loafer, que é esse tipo aqui. Porque é o seguinte, é um dos calçados mais versáteis, é um dos calçados que mais impõem modernidade, mas ao mesmo tempo respeito também, e também principalmente pelo fato dele você conseguir colocar ele, por exemplo, com terno, como colocar ele também com jeans, com uma calça de sarja também. Então, esse tipo de sapato aqui, eu tenho que sempre chegar aqui na frente por causa do refletor, senão fica muito brilho aqui, você não consegue ver. Mas olha só, deixa eu ver aqui. Ele tem esse formato e, por isso, ele acaba sendo um dos prediletos meus quando eu vou sair. E pelo seguinte motivo, você pode ter ele com um solado de couro, como esse aqui, que faz toque-toque, e eu vou pegar um outro que tem aqui, que é esse outro aqui que eu tenho, que é parecido, é um pouquinho menos brilho, está até mais fácil de ver. Já usei muito esse sapato aqui. E esse aqui, você olhando aqui, parece igual também, que tem um solado escuro, só que é solado de borracha. E é completamente confortável. Você coloca isso aqui com jeans, coloca isso aqui com uma calça de sarja, coloca isso aqui até com uma calça social. Mas, para ficar legal, eu vou dizer daqui a pouco qual é o segredo para esse tipo de sapato ficar legal em você e não aparentar ser um vovôzão, um tiozão. Então, eu vou falar. Mas antes, eu quero mostrar um outro aqui também. Eu tenho três, inclusive eu quero agora ter um preto. Eu tenho três, que esse aqui eu recebi também agora aqui. E sempre lembrando do bico aqui, tendo aquele bico perfeito aqui, que vem afinando, mas arredondado no final. E aí você tem um calçado desse aqui, que você consegue colocar com uma camisa social como essa que eu estou aqui. Pode colocar com uma camiseta, se quiser. Eu prefiro sempre uma camisa social, mas de um jeito despojado, para fora da calça também, se quiser colocar para dentro da calça. Mas o segredo mais importante na hora que você tem um calçado desse tipo é o seguinte. Por que esse calçado, em algumas pessoas, vai ficar parecendo calçado de tiozão e em outras vai parecer calçado do cara descolado, do cavaleiro descolado. Que é o que eu prego aqui, que a gente tem que ser descolado, tem que ser moderno, não tem que ficar andando com a manada e tem que se impor com detalhes. E esse sapato aqui, para você conseguir se destacar com ele, o segredo é a calça. O segredo é o caimento da calça. E como eu sempre falo em caimento, a importância do caimento, desde a camisa, a camisa está toda certa, não está apertada nem larga. A calça também, mas principalmente quando você está com uma calça que vem até embaixo, perto do sapato, com a largura de boca perfeita, com a abertura da boca perfeita ali, com o comprimento perfeito também da calça, e também ela vindo toda no formato, respeitando a sua perna, respeitando o seu tipo de corpo, ele vai valorizar o teu sapato. Que é o que eu digo, a calça é a moldura do sapato. A calça é a moldura do sapato. Eu sempre digo que não adianta você ter um quadro bonito se a moldura está feia. Por exemplo, imagina você ter um quadro do Salvador Dalí, um quadro do Picasso, um quadro do Leonardo da Vinci. Pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se a moldura estiver zoada, se for uma moldura feia, não vai adiantar, esse quadro vai ficar desvalorizado. A mesma coisa é o calçado. Se a moldura, que é a calça, que é a barra da calça, que é o comprimento da calça, não estiver perfeito, próximo ao calçado, ele vai ficar zoado. Imagina um calçado desse aqui, por exemplo, com uma calça sobrando pano, com uma calça fazendo uma sanfona aqui em cima e uma abertura aqui muito grande, que até esconde ele. O objetivo de uma calça perante o sapato é valorizar o sapato e mostrar o sapato. Por isso que eu nem gosto muito de barra que faça muita dobra, que não. Eu gosto dela levemente mais curta. Eu até explico isso no meu curso, no Código Estilo. Para quem quiser saber, está o link na descrição do vídeo aqui, no meu curso, que fala tudo sobre caimento de calça, de camisa, de blazer, de terno, de camiseta, de bermuda, de sapatos, de tênis, de botas. Bem, vou voltando para cá. Se não, acabo fazendo aqui é falar sobre o Código Estilo e esqueça de falar sobre o que eu quero falar. Que eu quero que você considere ter um calçado desse tipo, assim, um loafer, que aqui no Brasil às vezes você encontra como penilofa, que é o modelo dele, mas muitas vezes você vai encontrar como mocassim. E na minha época, quando eu era pequeno, eu me lembro que esse tipo de calçado aqui se chamava mocassim colegial. Exatamente. Vou pegar um outro aqui, que tem um pouco menos de brilho. Isso aqui, por causa disso aqui, todo mundo reconhece até quem era antigo, como eu sou o mais antigo também. Esse aqui, que tem essa tira vazada aqui, que tem esse formato aqui no meio, se chamava mocassim colegial. Então, claro que hoje em dia você não vai achar e vai falar assim, pô, me dá um mocassim colegial aí. O vendedor não vai saber nem o que é, mas antigamente isso aqui era considerado um sapato de adulto, mas você também encontrava ele em sapataria e estava escrito lá sapato colegial, sapato mocassim. Mas hoje em dia é muito mais legal falar loafer, penilofa, que é muito mais charmoso de falar também. Então, vou terminar aqui, mostrando bem ele, lembrando sempre do bico. Pode ser de qualquer marca que você encontrar que ache bonito. Eu recomendo começar com um na cor marrom, marrom escuro, que é sempre uma cor muito mais fácil de combinar do que ir para o preto. Mas isso aí, num outro vídeo eu falo melhor. Mas considere você, tendo 20 anos, 25, 30, 40, 45, 50, 55, todo homem tem que ter um calçado desse tipo aqui, um penilofa, desde que você considere sempre dominar o caimento de uma roupa, que é para mim uma coisa super importante, que é caimento de uma roupa, seja ela casaco, seja ela blazer, seja ela camiseta, seja ela uma camiseta regata. Tudo é importante no caimento, principalmente quando você quer valorizar um calçado desse e não ficar parecendo que você é um tiozão, que você é um vovozão. Eu tenho idade de tiozão, eu tenho idade de vovozão, vocês devem saber a minha idade, mas quando eu coloco isso aqui, eu sei colocar de um jeito que faz o caimento da calça perante ele, dá um aspecto descolado e você conhece vários homens estilosos, inclusive no cinema também, que muitas vezes estão usando um penilofa e não fica com aquele aspecto de velho, um aspecto de coisa careta. Então considere ter você um penilofa. Eu sou Alberto Solon, vou pegar aqui o penilofa para me despedir. Esse aqui, um abraço, tchau. Tchau, tchau.